E aí, aqui é o Zangado e hoje te valeu não a pena jogar, e o game que a gente vai analisar hoje por completo, esse que já apareceu aqui no canal no meu vídeo da primeira hora... Opa, opa, peraí, peraí, você é o Zangado? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. E aí, galera, beleza? A Spike aqui novamente, hoje é um vídeo diferente, é um vídeo diferente do que eu trago sempre pro canal, é... Hoje vocês vão ver como que o idiota faz uma análise de um jogo. Vai dar merda, 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 vai... E é isso aí, eu vou analisar, ó, vou mostrar pra vocês a diferença entre PS e FIFA, pra vocês saberem a real, tá ligado? Tudo isso que vocês estão vendo aí na internet é tudo mentira, mentira, mentira minha aqui que eu tô mentindo pra vocês, entendeu? Mentira, então, vamos lá nessa, nessa delícia de análise. Que delícia, cara! Galera, eu sou jogador de PS há muito tempo, desde quando era criancinha, eu jogava PS, desde quando era o Ineleven, a parada. E eu joguei PS a minha vida inteira, e eu conheci o FIFA só depois do FIFA 11, só depois daí que eu conheci o FIFA, e eu nem joguei muito, na verdade. Mas o PS não, o PS é de longa data. Eu lembro que quando falavam, ó, eu vou com o Brasil, era uma ameaça. É, o Brasil tá um lixo hoje. E apesar de ser só Portugal, o PS vem evoluindo há muitos anos, galera. Todos os anos, o ano vem uma diferença no game, é... Desde 2010, eu comparar com vocês aí, é... 2010 eu joguei muito, eu gostei pra caralho. 2009 eu não joguei muito, joguei até, mas eu não curti muito o game. 2009, 2010, 2011, ele tinha um estilo de jogo. Era bem parecido, os três. 2011 eu não curti muito, não sei porquê. Teve muitas coisas que saiu fora da física, ficou muito, meio que falso. Eu sou muito perfeccionista, galera. Eu, tipo, o que acontece na vida real nos futebols, eu quero fazer no game, entendeu? Eu quero fazer igualzinho. Então, qualquer coisa que dá errado, que eu vejo que a física tá feia, tá ruim pra caralho, eu fico puto. E o PS11, ele veio muito ruim, cara. E daí, a partir de 2012, ele mudou completamente a física do jogo, o modo de jogo, as comemorações, os gráficos, excelente. Como sempre, o PS sempre tá na frente do FIFA nos gráficos. Isso aí é... não tem nem o que falar. E 2013, cara, foi o melhor PS que eu já joguei na minha vida, cara. 2013, o PS 2013 foi um jogo sensacional. FIFA 13 não foi nada do que chegou ao PS 2013. O FIFA vem ganhando todos esses anos aí, mas 2013, o PS deu o troco no FIFA. É, pode ver o Neymar, a evolução dele do 2010, 2011, 2012, 2013. A evolução dele é incrível, cara. O PS sempre vai trabalhando com o gráfico, sempre vai tentando melhorar. O PS, ele foca muito nos gráficos, muito nas personalizações dos jogadores. É, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, quando ele bate falta, tem aquele estilo dele. Aquele estilo dele que eu acho foda pra caralho. Que eu bati a falta, assim, quando eu jogava futebol. E o PS, não só no Cristiano Ronaldo, mas como muitos outros jogadores, tem a sua própria personalização. E o PS foca muito nisso. Também tá forçando o gameplay, agora tá melhorando muito. Mas o 2014, o PS 2014, cara, foi um lixo. Eu admito, como jogador do PS, foi um lixo. Em 2015, o PS veio com tudo. Melhorou muito o aspecto de gráficos, entre estádio, competições e etc. Isso foi sensacional no PS, 2015. E, pelo que eu vi, no 2016, esse gameplay que vocês estão vendo aí de fundo. Cara, eu acho que é... É, parece PS 15 isso aí, mano. Mas, pelo gameplay, parece ali que os caras estão jogando o PS 2016. Eu não vi muita mudança. Óbvio que tem alguns detalhes. Os gráficos, eu não preciso nem falar, galera. Era o gráfico, a evolução do Neymar no PS. FIFA, nossa senhora. Vocês vão ver aí, ó. Ó, vocês vão comparar os gráficos do PS com o FIFA. Olha aqui, vocês vão ver. Olha como era o Neymar no PS 2010. Olha aí, pra vocês verem. Olha a diferença. De 2010 pro 2011, ele evoluiu muito. O PS sempre focava nos gráficos. Sempre tentava trazer os gráficos mais bonitos. Do 2011 pro 2012, foi sensacional. Olha só, cara. Evolução desse pra esse, mano. Sensacional os gráficos de 2012. 2013, ele veio com esse cabelo de índia aí, ó. Mas os gráficos, ele ficou bem parecido até. É, tem uma foto dele que é bem parecida com essa foto dele aqui. 2014, cara. Veio meio travesti ele, mas só que com certeza ficou melhor que o FIFA. 2014, foi um futebol lixo pro PS. 2015, veio um gráfico sensacional. Olha só o gráfico que veio, mano. Olha só. Que delícia de gráfico, cara. E 2016, não preciso nem falar. Olha só, cara. Olha os detalhes. Olha a orelha, o furo do brinco ali. Sensacional o suor, cara. Tem até pés câncer aí, ó. O Neymar com câncer. Agora vocês vão ver o do FIFA. Olha só. O Neymar no FIFA 10, mano. Caralho. Olha ele no FIFA 11, mano. Olha só, velho. Vê se eu não dá vontade de espancar a EA por causa dos gráficos dele. A EA tem uma jogabilidade sensacional. Mas ela peca muito nos gráficos e nas cutscenes, mano. Nas cenas dos jogadores e etc, mano. É muito falso, muito robótico pra mim. Não sei o que vocês acham. Eu respeito a opinião de vocês. Mas pra mim, cara. O FIFA parece robótico nas cutscenes, nos gráficos. Olha só o Neymar no 2012. Olha só. Praticamente não teve diferença nenhuma do 10, do 11 e do 12. No 13 deu uma mudança. Ele pegou aquele moicano ali dele. Mas é uma mudança meio fraca. O FIFA, ele foca mais na jogabilidade do que nos gráficos. Ele também não tem muita personalização dos jogadores. Tem aquelas simples, sabe? 2014, do Neymar. Veio até um pouco melhor, mas... Comparando com o PES, perde de goleada. 2015, veio um pouco melhor, mas... Sem comparar com a do PES. 2016, aí ó. Como vocês podem ver no trailer. Eu tirei essa foto aí do trailer, por mostrar pra vocês. E comparar o 2016 do FIFA com o 2016 do PES. Dá uma olhada só. Olha, cara. Pensa num gráfico delicioso do PES, mano. Sensacional. Bom, galera. Eu espero que você tenha gostado dessa análise de um idiota. Espero que você tenha curtido. Se você curtir, eu nunca peço, cara. É só nas lives. Eu nunca peço pra você deixar o like. Mas se você curtiu, deixa o like aí embaixo pra fortalecer. Eu gostei muito do feedback de vocês no último vídeo do PES vs FIFA. O vídeo chegou a 1.900 zil em menos de 24 horas. Foi um recorde batido no canal. Eu espero chegar a mais vídeos assim. E espero que vocês curtem essa análise. Espero trazer conteúdo diferente também. Então aguenta aí que vem parada nova aí no canal do Spy. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Que é nóis. Vídeo toda sexta-feira. E durante a semana, galera, fique esperto que terá conteúdo extra com esse teaser aí. Com esse trailer que eu postei aí do PES 2016 vs FIFA, beleza? Então fique ligado no canal. Curta minha fanpage. Me siga no Twitter. Que é isso aí, galera. Se tenha gostado do vídeo. Um abraço. Valeu. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri